Olá pessoal, eu me chamo Simone e hoje nós vamos falar para vocês sobre a diversidade de abelhas no Brasil e potencialidades no Tocantins. Segue a vinheta! Bom pessoal, nós vamos começar então falando sobre o que é essa biodiversidade tão falada nos dias atuais. De maneira resumida, a biodiversidade é definida como a riqueza de espécies em um ecossistema. Então, esse conceito se relaciona com o número de espécies de um local, mas também com a variação desses organismos de uma mesma espécie e sua abundância, que é o que nós iremos falar aqui em relação às abelhas. Então, nós iremos falar da variação dessas espécies de abelhas e sua abundância, citando curiosidade sobre essas espécies presentes no nosso estado. O Brasil, ele é responsável pela gestão do maior patrimônio de biodiversidade do mundo. Hoje, são conhecidas cerca de mais de 120 mil espécies de invertebrados, né? E, dentre esses invertebrados, nós temos as abelhas. Somos, portanto, um país considerado um país mega diverso. Daí, a necessidade, então, de se conhecer a diversidade presente, então, no nosso país, tá? E, além disso, mundialmente, hoje, nós conhecemos, né? São conhecidas cerca de 20 mil e 500 espécies de abelhas consideradas válidas, né? Mas, esse número, ele pode chegar a muito mais, né? Devido a questões de identificação, que hoje nós temos alguns empecilhos, né? Em relação à identificação dessas espécies, principalmente no que se trata de especialistas, né? Que consigam, realmente, que são capacitados para esse fim, que é a identificação dessas espécies. Para o Brasil, foram computadas recentemente cerca de 1.909 espécies de abelhas, tá? Segundo trabalhos, né? Realizados. No Brasil, nós temos a presença de 5 famílias, que são as famílias Andreni, de Ape, de Colete, de Alicti e Megaquilidei. Todas essas 5 famílias, né? Identificadas no Brasil, nós também encontramos na Ape Fauna do Tocantins, que nós iremos falar um pouquinho mais à frente. Estudo realizado, também, sobre a fauna de abelhas sem ferrão no Brasil, nos mostra, somente para a tribo Meliponine, cerca de 244 espécies válidas. E muitas dessas espécies ainda não estão descritas, porque se faltam, né? Algumas estruturas na identificação, que impedem, então, a identificação a nível de espécie dessas abelhas, né? Elas fazem parte de um grupo bastante complexo, bastante diversificado, por isso, então, a dificuldade na distinção taxonômica dessas espécies, né? Há gêneros com grande quantidade de espécies, muitas dessas separadas por caracteres pouco definidos. Então, os taxonomistas se utilizam ou de estruturas no aparelho bucal, nervura das asas, para se fazer, então, a identificação dessas espécies. E esses caracteres, às vezes, são caracteres muito pouco definidos na literatura, por isso, então, a dificuldade de se identificar a essas espécies. Se não soubermos, então, quem são essas espécies de abelhas, onde elas vivem, a sua abundância, torna dificultoso medir o declínio e gerar prioridade de conservação. Por isso, então, a importância de se identificar essas espécies de abelhas. Como, então, fazer o levantamento dessas espécies? Como seria isso a campo? Como nós fazemos, então, esse levantamento? Nós fazemos esse levantamento utilizando uma equipe, né? Um grupo que vai até a campo. E esse levantamento, ele é realizado por alguns métodos. Nós temos os métodos passivos, que nós utilizamos armadilhas. Nós temos, então, os pantraps, chamados pratos coloridos. Que o princípio desses pratos é a atração do inseto, né? Não só abelhas, mas outros insetos, pela cor desse prato. Então, através da luminosidade, né? Da radiação do sol nesse pratinho, é atraído, então, as abelhas, né? São atraídas pela cor desses pratos. Nós colocamos um pratinho suspenso em regiões abertas. Colocamos uma gotinha de detergente que quebra ali a tensão superficial. E quando o inseto cai ali, ele vai lá pro fundinho do prato, tá? Por conta do detergente. Esse método nós utilizamos em regiões abertas. Temos também as armadilhas malese, que é uma cabaninha que a gente utiliza. Também é colocado em locais que tenha fluxo de luz, que tenha luminosidade. E também o inseto, a característica do inseto é sempre um geotropismo negativo. Então, a tendência dele é sempre subir, né? Do solo em relação à porção superior. Então, ele vai subindo, subindo, subindo e cai dentro também de um frasquinho contendo álcool. A outra armadilha que nós utilizamos passiva são as armadilhas de cheiro. O próprio nome já diz, nós colocamos essência dentro dessa garrafinha pet, que tem duas aberturas, também coloridas, para atrair essas abelhas também, para que elas consigam ali identificar como se fosse uma flor. E elas são atraídas pelo cheiro. Essa armadilha só pega uma tribo de abelha, que é a tribo Euglossine. E o princípio dela também é atrair os machos, já que os machos possuem uma estrutura em uma das perninhas que armazena esse cheiro que eles utilizam, então, que eles tiram das flores. Então, por isso que nós utilizamos essências para atrair esses machos. E o outro método que nós utilizamos, que é o mais utilizado, são as capturas ativas com rede entomológica. Então, nós precisamos de uma equipe que vai a campo, uma equipe grande. E aí, duas pessoas irão ali coletar as abelhas, tá, gente? Diretamente na flor, quando ela estiver ali na flor, buscando o pólen, buscando o néctar. E a gente captura essa abelha, ou mesmo pegando resina nos tronquinhos de árvore, para que a gente, então, coloque elas dentro de um tubinho, contendo uma substância que vai fazer com que a abelhinha desmaie ali. Algumas curiosidades em relação ao nosso estado é que aqui no Tocantins nós dispomos já de uma grande diversidade de espécies. Até então, conhecidas popularmente pelos produtores, né, por pessoas que criam, ou até mesmo de forma cultural, pessoas que conhecem, né, as espécies de abelhas nativas. Dispomos apenas de um estudo realizado no norte do Tocantins, de forma científica, que foi realizado no ano de 2002, né, com publicação em 2004, e que ele cita, né, ele encontrou 83 espécies presentes num bioma de transição na região norte do estado. Uma região de transição entre o cerrado e floresta amazônica. E no nosso laboratório, no BITEC, nós estamos desenvolvendo, o nosso grupo BITEC, um estudo, e nós fizemos o levantamento em duas regiões. Uma região também de transição ao oeste do estado, próximo do município de Pium, e também nós fizemos um levantamento próximo da capital Palmas, aqui na região da Serra do Lajeado, que é uma região que possui um bioma típico de cerrado. E nós identificamos, ao todo, mais de 60 espécies de abelhas, que ainda não tinham sido identificadas por esse autor que publicou, né, esse estudo realizado nessa região de transição. Dá, então, a importância de se conhecer essa biodiversidade, essa riqueza de biodiversidade. Nós temos biomas únicos aqui no nosso estado, como, por exemplo, o jalapão, que precisa de estudos. Então, por isso que nós precisamos expandir esses estudos, né, para se conhecer a real biodiversidade do nosso estado. Dentre essa riqueza de espécies de abelhas sem ferrão, que o Brasil possui, próximo de duas mil espécies, nós temos, então, com apenas dois estudos, a presença de muitas espécies de abelhas, né, cerca, então, tipo, de mais de 130 espécies já reconhecidas, né, identificadas a nível taxonômico por especialista. Então, conhecer a biodiversidade, ela traz, então, uma riqueza para o conhecimento do produtor, também, de saber a espécie, o manejo daquela espécie, né, o ambiente em que ela se encontra. É importante a gente conhecer, realmente, os padrões dessas espécies, em que ambientes elas estão localizadas, que tipo de recurso floral elas utilizam, para que, assim, a gente consiga estabelecer estratégias de conservação. Essa é a principal importância, então, do conhecimento da biodiversidade, porque nós sabemos que, com a pressão da tecnologia no campo, com a chegada, então, da agricultura, tudo isso proporciona, então, a derrubada, né, o desmatamento, as queimadas, que são bastante presentes no nosso estado. Tudo isso agrega, então, uma importância maior para que a gente consiga estabelecer estratégias de conservação, conhecer essas espécies, para que também a população possa entender a importância. Então, essa é a importância de se estudar, então, a biodiversidade dessas espécies, né. Nós sabemos que grande parte das espécies de abelhas são solitárias, mas grande parte delas também são abelhas que possuem ninhos grandes, como as meliponine. É importante, então, na polinização de espécies, né, de plantas. Então, isso enriquece demais o ambiente. Então, por isso, a importância da gente conhecer essas espécies. E aqui, então, nós finalizamos essa parte da biodiversidade. E qualquer dúvida que tiver, vocês podem deixar para que a gente responda a vocês, né, qualquer dúvida que vocês tiverem. Um grande abraço! Um grande abraço!